Estamos no município de Carnaíba, aqui ao nosso lado está o prefeito constitucional Anchieta Patriota. Prefeito, vamos falar um pouquinho sobre algumas ações da atual gestão, né? É claro, de forma resumida, porque são muitas, acreditamos que existem aqui muitas obras licitadas, outras que irão serem licitadas, enfim. Como você resume então, Anchieta, esse programa de trabalho elaborado pela prefeitura e pela gestão para proporcionar aqui à Carnaíba o progresso do município e o bem-estar social desse povo maravilhoso. A gente já está no quarto mandato como prefeito do município, nós assumimos em 2005 e encontramos um município com dificuldades enormes, desde questões básicas de saúde e educação e fizemos essa revolução, essa transformação em nosso município. Hoje, nós temos os melhores indicadores de educação do estado de Pernambuco, já por várias vezes fomos premiados na educação, as nossas escolas aí, inclusive as escolas equipadas, nós inclusive construímos a grande parte delas com recurso próprio do município, mas sempre premiada, quatro escolas premiadas no programa de alfabetização do estado de Pernambuco e temos a saúde, um hospital funcionando, que no passado não tinha, realizando cirurgias de média complexidade e estamos, de certa forma, avançando no município, município consolidado, pagando em dia o nosso funcionalismo e saúde e educação de muita qualidade. E obras que sempre estamos inaugurando aí no município, ontem mesmo, damos ordem de serviço em duas escolas da zona rural do Carnaíba e na próxima semana continuar com essas ações e obras. Fizemos uma grande transformação em nossa cidade, uma grande revolução e vamos continuar avançando nas conquistas da nossa gente, seja saúde, educação ou infraestrutura. Bem, no toque da saúde, você falou ainda há pouco aí, nos casos de média complexidade, nos casos de alta complexidade, quando o problema não pode ser resolvido aqui na sede do município, existe a garantia da remoção desses enfermos para os centros mais avançados? Sim, sim. Nós, inclusive, temos o governador Paulo Câmara já construiu o hospital aqui em Serra Talhada, hoje é um hospital que realiza, inclusive, procedimentos na área de cardiologia, além do hospital Emília Câmara em Afogados em Gazeira. Nós que seríamos somente responsabilizados que o município, a atuação é na saúde básica, a gente faz a média complexidade e a alta complexidade encaminha para os hospitais públicos estaduais, no caso do Serra Talhada, o Eduardo Campos, o hospital Eduardo Campos e também o...